Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu vinho amargo pra perdoar, pra me salvar. Na cruz que eu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, demorou, mas eu pensei. Eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu pensei, eu sei que a minha vida que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.